E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, estou trazendo mais uma estrutura sobre a Unity 3D E voltamos a nossa série de terror Desta vez já com a Unity 5 O que está acontecendo aqui? Eu atualizei o projeto Para quem estava acompanhando a série com a Unity 4, eu atualizei para a Unity 5 agora E vamos continuar nessa Unity aqui Eu fiz algumas alterações em alguns scripts Por exemplo, nosso script de som dos passos aqui Eu fiz uma pequena alteração Eu até tinha feito, no meu tutorial de som dos passos eu tenho Isso aqui eu só tinha esquecido de fazer Nessa void aqui Quando eu colido em alguma coisa Se eu pulei O som, o audio clip vai virar o audio clip de pulo Mas se eu não encostei em nenhuma outra tag depois Tipo cimento, alguma coisa Encostei em algum objeto que não tem nenhuma tag O meu audio clip vai continuar sendo de pulo Daí eu vou estar caminhando só com som de pulo Então, depois que eu pulei e eu colidi com algo O meu pulou vai ficar falso E o meu audio padrão vai ser o de cimento Só essa alteração que eu fiz por enquanto E também, além de converter todos os scripts agora para a Unity 5 Eu também Deixa eu ver o que eu fiz Eu alterei essa água aqui Podem ver que ela está um pouquinho mais bonitinha Do que ela estava com a Unity 4 Agora nós estamos com a Unity 5 O shader é bem mais trabalhado Bem mais legal E o que a gente vai fazer? Nesse tutorial a gente vai fazer o player correr Simplesmente a gente vai fazer ele correr Então, nós temos dois problemas aqui Um problema, na verdade Que se resume em dois scripts O nosso carácter motor está em Java E agora, Marcos? O que nós fazemos se está em Java? Converter para C Sharp? Não Nós vamos pegar Pronto Existe já pronto no Google Vamos pesquisar agora Fir Dispersion Controller Unit C Sharp Vamos pesquisar isso aqui Se não me engano tinha achado isso aqui Não, não era esse aqui É o primeiro aqui É do fórum da Unity mesmo Ele traz todos os scripts já convertidos em C Sharp A gente vai precisar de dois aqui Que estão no nosso player Eu vou precisar do O Mozilla que a gente já tem em C Sharp Eu vou precisar do carácter motor Caractere motor E o FPS Input Controller Então eu vou aqui baixar o carácter motor E o FPS Input Controller Vou baixar esses dois Vamos aqui nos nossos downloads Está aqui os nossos dois scripts O que eu vou fazer agora? Eu vou na nossa Unity aqui Vou vir aqui e deletar esse script O carácter motor e o FPS Input Que nós não vamos utilizar Está em Java Vamos deletar Del, Enter E aqui, esses outros aqui Plataform, Tier Ele vem junto com o Quando tu exporta o carácter motor O carácter controller O FPS Input Controller Ele vem junto Mas tu também não utiliza Nós vamos usar só o Mozilla Então eu vou sublinhar esses três aqui E vou deletar também Para quem está perdido Não está entendendo nada Eu vou fazer o seguinte Depois dessa aula aqui Eu vou zipar esse projeto E vou deixar na descrição do vídeo Para quem não está conseguindo Transpor o projeto da Unity 4 para 5 Poder continuar acompanhando as aulas Com mais facilidade Mas por hora Eu vou continuar esse tutorial aqui Vou ensinar como fazer o método de agachar e coisa Então esse aqui A gente vai tirar esse cifrão que tem à frente É o carácter motor E esse aqui é o FPS Input Controller Também vou tirar o cifrão Está aqui os dois scripts Vamos arrastar para a nossa Unity Para a pasta aqui E agora o nosso player Ele tem o script de carácter motor Vamos arrastar Cadê o player? Era o carácter motor E o FPS Input Controller E o FPS Input Controller Esse Skin Widget Eu vou deixar em 0.1 Umas configurações que eu vi que fica mais ou menos Aqui ó O que a gente vai mexer hoje? Se vocês podem ver Ele tem um colisor Esse carácter controller Eu vou ficar mexendo na altura desse colisor Aqui ó Quando eu altero a altura A gente vai alterar até Talvez 0.5 Depois até 2 Que é o padrão Então quando a gente agachar Vai alterar essa altura E quando a gente correr Vai alterar essa velocidade aqui O nosso carácter motor Nós temos um movimento aqui A gente tem que alterar essa máxima Forward Speed Que é a velocidade de ir para frente no caso Deixa eu ver Aqui tem outras velocidades Que a gente vai ter que alterar Backwards Back é para trás se eu não me engano E side é para os lados Posso estar muito enganado Deixa eu dar uma pausada Deixa eu ver É isso mesmo Aqui é para a velocidade para os lados E aqui é a velocidade para trás Então essas duas aqui Eu vou deixar fixa em 2.5 E é 2.5 Então não é para ter muita mobilidade para os lados Nem para trás né Que o teu jogo se concentra Na velocidade para frente E ela que nós vamos alterar Então está configurado aqui Nessa configuração E nós vamos criar agora Um novo script Vamos nos nossos scripts Player E a gente vai criar um novo script Create new C Sharp Script O nome desse script vai ser correr Agachar Correr agachar Pronto Era um script bem curto Bom, não tão curto Mas Mais ou menos Como assim? Como assim? O que que está dando errada aí? De bugueira no som dos passos Bom, aqui não apareceu nenhum erro Então vamos continuar Aumentar o tamanho desse script O que que a gente vai precisar? A gente vai declarar várias variáveis agora Vamos apagar isso aqui Apagar isso aqui Por enquanto eu já só vou de start A gente vai precisar de uma public Aliás, várias public float Que é o número com vírgula Eu vou precisar de uma velocidade Para quando eu estiver caminhando Uma para quando eu estiver agachado E uma para quando eu estiver correndo Então vamos voltar Velocidade Velocidade caminhando Que é a velocidade normal, né? Vai ser 3.5 como padrão 3.5 f Agora eu vou ter uma outra variável O nome vai ser velocidade Agachado Aí vai ser mais devagar já Vai ser 2 E eu vou ter uma velocidade Correndo Que vai ser 5 Só isso Que é um pouco mais rápido, né? Velocidade normal é 3.5 Velocidade correndo é 5 Um pouco mais rápido Agora a gente vai precisar de um private Caractere motor Vou mudar o nome de controlador E vou precisar de mais um private Caractere controller Controller Vou mudar o nome de caractere controller Caractere controller Por que isso? Como eu vou estar alterando as propriedades Desses componentes aqui, ó Eu vou estar alterando a propriedade do caractere motor Do caractere motor e do caractere controller Eu preciso saber Eu preciso acessar eles por script, né? Por isso eu estou declarando eles E na volta de start eu vou dizer o que eles são, né? Eu vou tirar isso aqui do nosso controller E essa velocidade aqui do nosso motor Agora eu vou precisar de mais uma Bom, depois eu declaro Primeiramente vamos aqui no start Eu vou dizer que o nosso caractere motor Né? Que é o nosso controlador Ele deu o nome pra ele, né? Vou receber o get component Que vai ser o script Caractere motor Esse script aqui ele vai receber Então Caractere motor Então a nossa variável controlador Vai receber esse script aqui Então Se eu acessar a variável controlador Eu vou poder alterar qualquer variável pública Desse script aqui Agora eu vou dizer que o meu Caractere controller Vai receber o get component Caractere controller Então toda vez que eu chamar essa variável aqui Eu vou poder alterar qualquer Propriedade desse componente aqui, ó Assim que vai funcionar Pra nós Conseguir alterar as coisas ali, né? Agora eu vou precisar de uma Private float Private float Uma vai ser a escala do objeto Que vai dizer qual que é a altura Do meu colisor Do meu caractere controller, né? E outra vai ser a velocidade atual Que eu vou trabalhar Agora eu vou precisar de uma private bowl Uma vai dizer se ele está agachado E a outra vai dizer se está correndo Por quê? Porque são duas coisas diferentes, né? Então enquanto eu estiver agachado Eu não vou poder estar correndo E vice-versa, né? Pra não dar erro, né? Uma incoerência, dá pra dizer Se eu está agachado, correndo Então eu vou usar isso aqui pra Pra designar os ifs Se tu está fazendo uma coisa Tu não pode estar fazendo outra, né? Agora a primeira coisa que eu vou dizer Eu vou dizer que a minha escala do objeto Vai ser o nosso caractere controller Que é esse camarada aqui, ó Ponto regt A altura dele é 2, né? Então, ponto regt Ponto vírgula Tá ali Vamos para o nosso void update Aliás, vamos botar void fixed update O que é essa void fixed update? Ela é herdada do mono behavior, né? Ela tem um tempo fixo De atualização, no caso Então ela é boa pra movimento com rigid body Ela faz movimentos extremamente contínuos Não imperfeitos como o update normal O update normal Ele vai ser chamado quantos frames tu tem, né? Tu está rodando o jogo a 30 fps Ele vai ser chamado 30 vezes Tu está rodando o jogo a 200 fps Vai ser chamado 200 vezes Esse fixed update Ele vai ser chamado a uma taxa fixa De vezes Independente do teu fps, né? Então ele vai dar um movimento 100% contínuo Isso que é o bom de usar esse fixed update, né? Então o que eu vou pedir aqui dentro? Eu vou pedir Se eu segurar apertado o shift, né? Então input.getK Agora vamos dizer kcode kcode.leftshift Left shift Enfim, isso aí é o shift esquerdo, né? Então se eu segurar apertado esse shift esquerdo E eu estiver no chão Então Controlador Ponto is Aliás, controlador ponto ground edge Mudou isso aqui Uma vez era is ground edge Agora é só ground edge Na unit 5, né? E eu não estiver agachado Então está agachado igual a igual a false Então Se eu apertar shift E eu estiver no chão E eu não estiver agachado Aí eu vou correr Então a minha velocidade atual Vai receber A minha velocidade correndo Ponto vírgula E Eu vou dizer que eu estou correndo Então está correndo Vai receber verdadeiro Ponto vírgula Else, né? Então Else O que é o else? É o se não, né? Então Se eu estou correndo Se eu apertei Shift E eu estou no chão E eu não estou agachado Eu vou começar a correr Se não Se alguma dessas condições Não foi aceita Ou nenhuma delas está aceita Aí eu vou dizer que eu estou caminhando Normalmente, né? Então a minha velocidade atual Vai receber a minha velocidade caminhando E Está correndo Recebe false Porque eu não estou correndo Agora vamos para Mais um if Deixa eu até puxar isso pra cá Vamos para mais um if Eu pedi if Se eu input Pressionar, né? Get k Aliás, se eu manter pressionado Get k Kcode Ponto Control Mas é o control esquerdo também, né? Então left Left Se eu manter pressionado ele Aí eu vou me agachar O que é eu estar agachado? Então eu vou ter que dizer que eu estou agachado, né? Está agachado recebe true Para não poder correr A minha escala do objeto Isso aqui, ó Vai receber 0.5 Que é bem pequeno, no caso Tem 2 de escala É o tamanho normal Se eu deixar como 0.5 Ele fica bem pequeno E também o que vai acontecer A minha velocidade atual Vai receber a velocidade De eu estar agachado Se não Se eu não estiver apertando o shift Então else Mas agora eu preciso de um if Else if Se não Mas Se não Se eu não estiver correndo também, né? Se estiver correndo É igual a false Por que Por que essa última checagem aqui? Então Por que essa outra checagem aqui? Se eu não botar ela Eu simplesmente vou estar dizendo Que a minha velocidade Sempre vai ser a velocidade atual Que é o que eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Se eu não estiver agachado Mas eu não estiver correndo Se está agachado Recebe false Né? A minha escala do objeto Vai ser 2 Que é o tamanho dele Em pé E A minha velocidade atual Vai receber a velocidade Andando Caminhando, né? Isso aqui, ó Se eu não tivesse botado Esse else Esse if aqui, ó Adicional Se eu só tivesse botado o else Ele ia estar sempre assim Porque É o último if da sequência, né? E depois de tudo isso O que eu vou dizer? Eu já tenho todas as condições, né? O que que acontece? Eu vou dizer que O meu controlador Ponto Movimento Ponto Max Forward Speed Que é isso aqui, ó Max Forward Speed Meu carácter Ponto Movimento Ponto Max Forward Speed Ele vai receber a velocidade atual Que é o que eu sempre estou alterando, né? E O meu Caractere Controller Ponto Ragt Que é a altura, né? Que é esse parâmetro aqui Caractere Controller Ponto Ragt Que é aqui, ó Ele vai receber uma transição suave Da Da escala dele atual Até a escala que eu estou designando Que é a escala do objeto, né? Então ele vai receber um Map Ponto Lerp Da escala atual dele Até a minha escala Que eu quero Opa O louco Escala do objeto A minha escala que eu quero E isso em Em Deixa eu ver 0.33 segundos Então Eu vou botar 3 vezes time Ponto delta time Então Vai ser uma transição suave Mas rápida Aqui Deixa eu ver Já dá pra fechar Dá pra fechar Então tá aqui o nosso script Vamos salvar Vamos ver se não vai dar nenhum erro Programei direto Até agora Não sei Vai que der um erro Não deu Então vamos aqui Nosso player A gente vai jogar O script nele Correr Agachar Vamos jogar Nosso player Ele já auto Atribuiu os valores Porque eu defini eles aqui Nas variáveis, né? E Vamos testar Já tá com Maximizium play Mandando um Playzor aqui Ó Ficando normal Vou Segurar shift Apertado Estou correndo Caminhar Vou correr Chegando perto Agora Vou agachar Maravilha Tô agachado Fico em pé Posso correr Tá funcionando já Maravilha Na água Já tá bem Mais realista Tá bem melhor Ao meu ver Só que Que eu tô Reparando De erro Eu posso Segurar o Contra Apertado E o shift Também E o barulho Vai ficar rápido Ó Então O que que eu vou fazer Eu vou No nosso script De som dos passos Eu nem tinha visto Esse erro Antes Vou ter que corrigir Agora mesmo Cadê o som dos passos Aqui Você Tem um Ele tem uma condição Que se eu apertar shift Ele vai ficar rápido Aqui ó Se eu apertar shift Eu não pulei E Eu não estiver tocando áudio Ah não Aqui é espaço Espaço Tá Cadê o shift Aqui ó If Eu tequei shift E Vamos botar uma condição Aqui E Eu não Estiver apertando Control Então vamos tentar Por assim Não sei se vai dar certo Input Left Control Vou botar o símbolo De negação Aqui a frente do input Duvido que vai dar certo Acho que eu vou ter que fazer Uma variável pra isso Vamos Pode puxar o erro Não deu erro Duvido Não pode Vamos lá pra O cimento Vamos testar A água Tá bem mais bonita Agora eu vou apertar Control Shift E frente É Não tá mais Fazendo barulho Rápido Mas quando Só tô em pé Ele faz barulho Rápido Então tá funcionando Maravilhosamente Aqui Esse é o nosso Joguinho de Teror Já tá atualizado Pra Unit 5 É Eu vou deixar Esse projeto Na descrição do vídeo Pra vocês baixarem Pra quem Não tá conseguindo Atualizar o projeto Poder Continuar Do ponto Que Que eu tô Na série E É isso aí Esse tutorial Acho que fica por aqui Já deu pra fazer um sistema De agachar E correr Até mais galera Fui Tchau 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 Tchau